Olá galerinha! Hoje eu estou aqui com o Paço Aquita. Oi gente, tudo bem? E hoje eu estou aqui para fazer um vídeo muito legal, que é a tag meu cachorro também é gente. Galera, é a primeira tag comigo, yuppie! Vocês fazem muito vídeo com o Paço Aquita no canal, então eu estou aqui mais uma vez para gravar o vídeo com o Paço Aquita. Se vocês perceberem alguma coisa de diferente na minha voz, é porque eu estou meio limpada. Tchau! Então galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo vai deixando seu like, se inscrevendo no meu canal caso você não seja assistido e também não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade porque está super legal. Então bora lá! Então galerinha, eu vou ler aqui as perguntas do notebook, então vamos lá. 1. Quantos cachorros você tem e quais os nomes? Eu tenho um cachorro e o nome é Paço Aquita. 2. Qual é a raça e sexo? A raça dele é Shih Tzu Alemão Anão, Spitz Alemão Anão mais conhecido como Lula Pomerani. Por que você não está sujeitando aí moleque? E o sexo é que ele é macho e ele está aprontando. Aqui ó, olha o pequenininho, olha o pequenininho. 3. Quantos anos ele tem? Ele não tem anos, tipo a soca. Ele tem meses, 3 meses e ele é muito levado. O segundo nome dele, gente, é FM, tá? Conte a história deles. Na verdade, dele, porque a história dele é muito longa. Mas eu vou tentar contar pelo menos a metade. Comecei a pesquisar sobre cachorros. Cachorros para apartamentos. Porque para quem não sabe eu moro em apartamentos, sim. Comecei a pesquisar sobre cachorros de apartamento. E aí eu fui pesquisando e achei essa raça. E me apaixonei. Aí eu pedi minha mamãe e meu papai. No Natal, só no Natal, minha gente, só no Natal. No Natal, aconteceu coisas mágicas. Apareceu o meu presente, se você não viu o vídeo, vai estar aqui em cima nos cards. Apareceu o presente que o papai meu me deu e o paçoca do nada. Do nada. No quintal da minha avó. Pum! Surgiu do nada. Surgiu. Só surgiu. E eu chorei. Chorei muito, muito de felicidade. Então vai ser basicamente a história. Não dá para contar tudo em detalhes, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. 5. Como é a rotina dos seus cães? O paçoca não tem rotina. Porque ele ainda tem 3 meses e ele não tomou todas as vacinas. 6. Você deixa de sair, viajar por causa do seu animal? Não, Daniela. Você voar o quê? Você deixa ele sozinho em casa? Não, gente. Eu deixo ele com a minha avó Tete ou com a minha avó Leny, com algum parente meu. E eu deixo lá e tipo, os dias que eu fico, eles ficam lá. Então ele fica super bem, tem brinquedinhos e tal, tudo. 7. Eles têm manias? Qual? Mania de morder. O paçoca tem a mania de morder. Inclusive eles estão mordendo a almofada preferida da minha mãe do Romero Brito. Paçoca, sai daí, paçoca. Minha almofada, paçoca. É a preferida dela, né mãe? Ela ama o Romero Brito. Né mãe? Amo as artes do Romero Brito. Sim. Eu também estou começando a gostar porque é muito legal, muito colorido. Sério. Ah tá. Já foi. Ele tem mania de morder e de ficar viva na casinha. E morder a casinha e morder tudo que deixar pelo chão. Essas são as manias de paçoca. Na verdade é essa, porque ele só tem a mania de morder. 8. Conte algo enlaçado que o seu cachorro fez. Chupaçoca. Vamos lá. 8. Conte algo enlaçado que o seu cachorro fez. A coisa mais enlaçada foi quando o paçoca virou a casa e começou a andar. Não é mãe? Gente, tem um vídeo que é aventura de paçoca, né? 3. É, aventura de paçoca 3. Vai estar aqui em cima dos karts. E essa foi uma coisa muito legal que o paçoca fez. Ele virou a casinha. Sinceramente. Ele virou a casinha e começou a andar. Mais uma coisa engraçada que o paçoca fez. Entrar nas almofadas. 9. Mostre para esses sapos e roupinhas que eles mais usam. O paçoca não tem roupinha porque ele não deixa botar. 10. Você pretende ter mais cachorros ou outros tipos de animais? Não porque o paçoca já está bom demais. Eu tenho outro animalzinho também que é o Nemo. Então, se você não viu o meu vídeo montando o aquário, vai estar aqui em cima nos kardeses. Nessezinho. Deve ter uma bola. 10. E eu tenho também um que está lá na casa da minha avó. Que é o Pipi e o Pipi. Que são dois passarinhos. É, são dois passarinhos. Eles são muito bonitinhos. Está lá na casa da minha avó Lani. Mostre os brinquedos preferidos. Essa aranha que já está toda detonada. Vocês estão vendo que ele gosta muito. Olha só gente como está a aranha. Meu Deus, você quer uma perna da aranha? Jesus, ele comeu a perna inteira. Tadinha. Gente, na verdade é uma joaninha. Olha só como está detonada. Tadinha da joaninha. Tão bonitinha. Mas é mesmo. É para isso mesmo. E tem uma bolinha aqui também. Que foi um presente da minha avó. Que minha avó Tete deu para ele. Beijão, vovó Tete. Paçoca amou. E tem as argolinhas dele que a gente não sabe onde ele faz. Enfiou. Sim. A gente não sabe onde eu, na verdade, enfiei. Porque a gente está brincando de a coelha. Eu enfiei em algum lugar. Ahn. Vamos lá. Doce. Como é a rotina de passeio? Paçoca não pode passear porque ele não tomou todas as doses de vacina. Então ainda não tem rotina de passeio. Mas quando ele tiver a gente faz um vídeo. Treze. Deixe algum recado ou dica para quem pretende ter um cão. A minha dica para alguém que quer ter um cachorro. Se prepare primeiro. Porque dá muito trabalho. E ele é um ser vivo. Não é um brinquedo. Não é um brinquedo. Não é um bichinho de pelúcia. É um ser vivo. Então se prepare primeiro. Porque dá muito trabalho. E também pense antes de você comprar o seu animalzinho. Pense bastante se você quer mesmo um animalzinho. Porque dá muito trabalho. E é um ser vivo. Não é um brinquedo. Então. Acabou? Acabou. Então galerinha. Foi esse vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Tchau tchau. Ah. Também não esqueça de me seguir nas redes sociais. Fica no início do vídeo. Na caixa de sessão do vídeo. Super fechado. Tchau tchau. Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal. Clique na foto para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais. Clique na miniatura.